Há mais de sete décadas, no Japão pós Segunda Guerra Mundial, uma tal de Suzuki lançava um produto que revolucionaria o conceito de transporte pessoal, a Power Free. Mais do que uma simples bicicleta motorizada, a Power Free representava uma solução inovadora e econômica para um país que estava em reconstrução. E no vídeo de hoje, vamos contar para vocês a história dessa criança. Mas pessoal, é já já, aguenta aí, que é logo depois da vinheta, viu? Meu nome é Alexandre Nuvens e você está no canal do Casal da Estrada. Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Casal da Estrada. E hoje pessoal, vamos contar para vocês a história da simpática Power Free, o primeiro veículo de duas rodas produzido pela gigante japonesa Suzuki. Mas antes de começar a contar essa história, eu queria pedir um favorzão aí para vocês. Não esqueçam de deixar aquele joinha aqui no vídeo pessoal. Aproveitem, inscrevam-se no canal e marquem o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Tudo isso aí é de grátis e muito importante para o engajamento aqui do canal, junto ao Yutoba. O que vai nos ajudar aí bastante a continuar produzindo esse conteúdo voltado ao mundo véio das duas rodas, sem porteira que a gente tanto ama para vocês, viu? E dito isso, vamos então para o nosso caos de hoje. Mas para isso, teremos que embarcar na máquina do tempo do canal do Casal da Estrada, diretamente para o Japão, no ano de 1909, quando um senhor chamado Michio Suzuki, então, com 22 anos de idade, fundou uma empresa de tecelagem chamada Suzuki Loom Works, lá na pequena aldeia costeira de Hamamatsu. E empresa essa que deu muito certo. Tanto é que apenas 20 anos depois, o senhor Suzuki começou a exportar uma máquina de tecelagem revolucionária que ele mesmo inventou. E apesar do sucesso lá dos seus teares, o senhor Suzuki iria diversificar aí o seu negócio. E baseado aí nas necessidades dos consumidores japoneses daquela época, ele resolveu construir um carro pequeno. E esse projeto começou no ano de 1937. Em dois anos, a Suzuki desenvolveu vários protótipos de carros compactos. Mas aí veio aquela tragédia da Segunda Guerra Mundial e os planos de produção para os novos veículos da Suzuki foram interrompidos. E a empresa passou a fabricar peças de veículos e montar armas e blindados lá para o Império Japonês. E quando a guerra acabou, a empresa voltou a produzir lá os seus teares. No entanto, a demanda era muito baixa porque a economia japonesa estava em frangalhos, né pessoal? E foi a partir daí que a Suzuki repensou os seus negócios, viu? E o senhor Suzuki, de bobo, não tinha nada. Ele percebeu, pessoal, que os japoneses estavam precisando de um transporte pessoal, acessível e confiável. E várias empresas japonesas lá naquela época começaram a oferecer aí motores a gás que poderiam ser montados em bicicletas convencionais. Uma espécie de gambiarra pós-guerra. Então, no ano de 1947, o senhor Suzuki começou a desenvolver aí um protótipo, um projeto de uma bicicleta motorizada para suprir essa demanda. E aproveitando aí a vasta experiência que ele tinha lá na indústria têxtil, desenvolveu em janeiro do ano de 1952 o primeiro protótipo de um motor que ele batizou como Atom de 30 cilindradas e míseros 0,2 cavalinhos de potência. No dia 3 de março de 1952, começaram os testes do segundo protótipo, dessa vez supervisionados pelo próprio Michio Suzuki e também pelo diretor da empresa na época, o senhor Shinzo Suzuki, que queria sentir de perto o conforto e a praticidade da máquina. E algumas modificações que ainda eram necessárias na motoca foram feitas. E o modelo de produção foi aprovado lá no dia 12 de abril de 1952. No entanto, pessoal, para iniciar a produção rapidamente, a dona Suzuki optou aí por empregar vários fornecedores externos e construir internamente apenas o motor e todos os componentes em torno dele. E no dia 5 de junho de 1952, foi introduzida no mercado japonês a estrela do nosso vídeo de hoje, a Suzuki Power Free, que arrebentou a boca do balão, viu pessoal? Mas Alexandre, qual é a diferença dessa tal de Power Free com as outras bicicletas motorizadas que existiam lá naquela época, hein? Não faço a menor ideia. Era aí que eu vou explicar, pessoal. A Power Free era uma bicicleta equipada com pequeno motor auxiliar monocilíndrico de dois tempos e 36 cilindradas, montado no quadro reforçado de uma bicicleta convencional. E esse motorzinho entregava um pocotózinho de potência máxima a 4.000 RPM e era emparelhado a uma embreagem de disco múltipla e uma transmissão de duas velocidades. Mas o que realmente diferenciava a Power Free das outras bicicletas motorizadas da época era a sua capacidade de desconectar completamente o motor da roda traseira. E essa característica permitia que a Power Free fosse utilizada tanto como uma bicicleta convencional quanto como uma bicicleta motorizada. Quando o motor estava desligado, a Power Free podia ser pedalada livremente sem qualquer resistência do motor, proporcionando ao seu piloto muita economia de gasosa e flexibilidade de uso. E essa ideia foi uma das mais geniais desse mundo a um véio das duas rodas, viu galera? E o sucesso da Power Free foi imediato. Em um momento em que o Japão estava se recuperando dos estragos da guerra, a Power Free oferecia uma maneira econômica, prática e bem versátil de se locomover. Sua popularidade cresceu rapidamente, estabelecendo lá a Suzuki como uma das principais fabricantes de bicicletas motorizadas do Japão. Mas galera, apesar dessa máquina aí ter sido um grande sucesso e ter vendido muito bem, a vida da Power Free foi curtinha, curtinha, viu pessoal? Isso por conta da atualização da lei de tráfico rodoviário japonês no mês de agosto de 1952, onde se abriram aí novos cenários para motores maiores, mais potentes e também mais resistentes. E assim a Power Free permaneceu em produção por algum tempo. Porém, ela ficou à sombra, galera, da segunda máquina produzida pela dona Suzuki, batizada como Diamond Free, agora com motor de 60 cilindradas e lançada no ano de 1953. Mas aí já é outra história que a gente vai contar depois, viu? E a Suzuki Power Free foi uma bicicleta motorizada inovadora, que combinava a conveniência de um motor auxiliar com a simplicidade e a facilidade de uso de uma bike convencional, e que deu pontapé inicial para o que é atualmente a Suzuki Motor Corporation, uma das maiores fabricantes de veículos do mundo, com uma presença global em mais de 190 países. E será que o simpático senhor Michio Suzuki imaginava que seu nome chegaria aí tão longe na história, hein, galera? E aí, pessoal, gostaram aí da história da simpática Suzuki Power Free, a primeira motoca da fabricante lá da terra do sol nascente, hein? Pois bora trocar ideia sobre essa criança aqui nos comentários do vídeo. E, pessoal, caso vocês queiram que a gente conte a história de alguma outra motoca clássica aqui no canal, deixe o seu pedido nos comentários do vídeo também. Se a gente souber, a gente vai contar. E se não souber, vai procurar quem sabe e vai contar essa história aí do mesmo jeito, porque, afinal de contas, falar de moto é o que a gente mais gosta aqui no canal do Casal da Estrada. E, galera, queria aproveitar a oportunidade para agradecer mais uma vez pela moralzinha que vocês sempre estão dando aqui para o nosso canal, viu? Pois valeu, falou, amo junto e até o próximo vídeo, se Deus quiser.